O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. Aqui são as opções que a gente trabalha no buffet por quilo, de segunda a sexta. Entre as opções a gente colocou o cupim casqueirado, que é uma especialidade nossa, o carro-chefe da casa. O cupim casqueirado passa por 3 horas de cozimento no bafo e depois ele é jogado no nosso tempero especial e passado na grelha para fazer uma casquinha por fora, por dentro ele fica soltinho, bem macio. E venham todos nos conhecerem. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Ontem um pai na frente do filho de 5 anos, depois de beber em 3 bares, foi até o condomínio, discutiu com a esposa e atropelou a mesma na frente do filho. Vocês ouviram? Ele bebeu e bebeu muito. Já em outro estado, dois irmãos brigaram porque um não concordava com o irmão de estar usando maconha. Sob o efeito de droga, o irmão dependente pegou uma faca e esfaqueou o irmão pelas costas. Dois casos onde a droga e a bebida fizeram vítimas fatais. Aí ontem, no Lollapalooza, o músico Wiz Khalifa acendeu um baseado, fumou no palco, na frente das câmeras. Incentivou o público a fumar, incluindo centenas de menores que lá estavam. No momento em que o Brasil trava uma batalha contra as drogas, qual é a consequência da apologia às drogas? Eu pergunto a vocês. As pessoas que exercem influência na sociedade, os chamados formadores de opinião e aqueles que têm algum tipo de exposição pública por sua representatividade ou profissão devem ter um elevado grau de responsabilidade em suas declarações e comportamentos e atos. Ou eu estou errado? É extremamente prejudicial, especialmente a formação das crianças e dos adolescentes, a exibição pela mídia de entrevistas, declarações, filmes, novelas, músicas ou comerciais, difundindo a droga como algo positivo, charmoso e até inofensivo. Isso acaba reforçando a posição do dependente químico e estimulando pessoas que, de outra forma, não teriam disposição para experimentar um entorpecente. E quando um ministro do Estado apareceu fazendo apologia ao consumo de drogas, lembram disso? Como explicar racionalmente alguém defender aquilo que causa tantos males à juventude e que é a porta aberta para a disseminação do uso de outras drogas de maior gravidade, como cocaína, crack e, claro, a violência. Resultado, dependentes de baixo poder aquisitivo, sem assistência às famílias, não sabem a quem recorrer. As pessoas que exercem função pública devem estar muito atentas aos problemas da apologia ao consumo de drogas. A Lei nº 11.346, barra 06, estabelece pena de 1 a 3 anos de prisão para quem induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Já o Código Penal prevê detenção de 3 a 6 meses para quem fizer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. O ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, admitiu durante uma sessão de entrevistas para o jornal Folha de São Paulo, quando ainda ocupava o cargo de ministro que fumou maconha até os 50 anos e defendeu que ela não deveria ser proibida. São declarações que despertam nos jovens interesse em experimentar drogas. O mesmo ministro foi acusado pela ONG Mensagem Subliminar de fazer apologia ao uso da maconha. O péssimo exemplo também foi protagonizado por outro ex-ministro do Estado, na Marcha da Maconha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, pedindo legalização da droga. Lá estava o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Defensores de cargos públicos, formadores de opinião, artistas e profissionais da mídia deveriam se voltar mais à conscientização da população para os perigos que as drogas representam para toda a sociedade e exaltar o trabalho dos heróis anônimos, que são os voluntários das entidades assistenciais voltadas à prevenção e à reabilitação de dependentes químicos. Afinal, a questão das drogas está na origem de grande parte dos nossos problemas, como violência, criminalidade, corrupção, desagregação familiar, acidentes de trabalho e de trânsito. E só para deixar um recado para o Iskallifa, no mapa do crime, 38 mil pessoas foram assassinadas no Rio em 15 anos. Só 10% dos casos tem autor identificado, mas a maioria estava envolvida com tráfico de drogas. A guerra às drogas, como é feita, só tem resultado em mortes. Sete pessoas morrem diariamente, em média de forma violenta, na capital, desde 2002. Três em cada quatro assassinatos registrados em Curitiba têm relação direta com as drogas. A constatação é de um levantamento feito pelo Serviço de Inteligência da Delegacia de Homicídios, DH, com base nos boletins de ocorrências. Das 357 pessoas assassinadas no primeiro semestre deste ano na capital, 274 tinham envolvimento com entorpecentes, seja como usuário ou como traficante. Sendo assim, o Iskallifa vai fumar no seu país. Muito boa tarde, esse é o Autenticidade, iniciando aqui em cores e ao vivo para todo o Brasil. Antes de apresentar aqui o meu convidado, analista político que está sempre aqui com a gente. Eu quero falar que eu fiz todo esse discurso inicialmente aí, não por ser careta, porque durante boa parte da minha vida fui dependente químico e estou curado dessa situação, dessa doença que durante muitos anos fez com que eu perdesse absolutamente quase tudo. O que eu quis falar, principalmente com esse vídeo de abertura, é que eu não concordei ontem com o músico, não tem nada, ele fuma, ele cheira, ele faz o que ele quiser. Só que ele foi para o palco, onde tinham milhares de pessoas, num festival internacional e nacional, sendo transmitido ao vivo pelo Multishow, pelo Canal BIS, e acendeu um cigarro de maconha no palco e fumou e ainda incentivou o público que lá estava a fumar também, sendo que tinham lá vários menores de idade. Várias crianças estavam lá, porque se você não sabe, o Lollapalooza começa a partir dos 5 anos de idade, você acompanhado com seu pai, com sua mãe, você pode entrar. Ah, mas a criança estava acompanhada com o pai, e daí? E daí que estava acompanhada com o pai? Por causa disso, é obrigada a ver uma cena dessa, o cara incentivando, fazendo apologia às drogas? Não, eu não concordo. Assim como eu, milhares de pessoas me mandaram e-mails, me mandaram recados, mensagens e WhatsApp, falando justamente isso. Porque o cara se posicionou no palco, ele é um ídolo, acho legal, a música dele é show de bola, bacana, mas usou droga no palco e não vi nenhuma autoridade falando absolutamente nada. Ele tinha que sair lá do palco, no mínimo tinha que sair ali, a foto, essa foto é de ontem, ele tinha que sair no mínimo, ele tinha que ser encaminhado para prestar esclarecimentos. Ainda que o desmembramento, desmembraram a questão das drogas criminalmente, mas ainda assim, continua sendo crime. No país aqui, é proibido. Então, a gente precisa ter noção do que é feito ali no palco. Eu não concordo, não concordei e assim que eu vi, eu me posicionei e por isso eu acho que assim como eu, milhares de pessoas me escreveram. Pessoas que hoje tem aí, travam, famílias inteiras travando a luta contra essa doença chamada dependência química. Eu tenho ido em várias clínicas para dependentes químicos, tem me acompanhado, o Caio Taqueda tem ido comigo. Ele próprio tem cinco clínicas também, nós estamos fazendo um trabalho de chegar junto, de prevenção, de conversar. Só quem já passou por isso, como eu, sabe como é duro, como é doloroso. As famílias inteiras se deteriorando por causa de um filho, de uma filha, de um pai. Vocês viram aí, o irmão drogado pegou uma faca e deu uma facada nas costas do próprio irmão, do outro irmão. Eu vou mostrar para vocês agora, antes de apresentar aqui o Paulo Enéas, eu vou mostrar para vocês agora que ontem um pai de família, pai de três filhos, sendo um de cinco anos de idade, cinco anos de idade, ele saiu com o filho dele de carro, na picape, parou na volta em três bares, isso tudo com testemunho, e bebeu, encheu a cara, a bebida, foi para casa dirigindo, bêbado, entrou no condomínio dele, chegou no condomínio, a mulher dele, que era aniversário dela, aniversário de casamento, aniversário dela, tinha preparado uma festa, ele ficou sabendo do valor que ela tinha gasto, enfim, eles entraram em discussão, ela vai para frente do carro dele, para tentar argumentar com ele, o filho de cinco anos assistiu tudo, sabe o que ele fez? Passou com o carro em cima da esposa, ainda deu ré, foi contido pelos seguranças do condomínio, a cena é triste, a cena é forte, mas eu fiz questão que vocês tivessem conhecimento, para vocês entenderem o que a bebida é capaz de fazer, eu não estou tendo, não é papo careta não, eu estou aqui alertando, mostrando, porque depois não adianta chorar, por favor, roda a cena. Segura o cara, vocês vão ver ao fundo, o corpo dela está caído lá, ó, seguraram ele, ó, o corpo dela está caído lá ao fundo, ele passou com o carro em cima dela, esse safado, está lá o corpo dela ali eu pedi para botar esse blanco em cima está ali o corpo dela a criança está lá a esposa ao fundo ele passou com o carro em cima da esposa aí vão falar o que? foi a óbito, ela morreu ela está morta ali já, ela morreu na hora ela morreu na hora na frente do filho de 5 anos está aí ela caída os vizinhos atendendo ela ligando para o resgate, mas ela já está morta na frente do filho é porque a gente cortou ali tem um pedaço que a gente cortou que tem o garoto gritando matou minha mãe, matou minha mãe matou minha mãe aí vai esse vagabundo para uma audiência de custódia paga fiança, sai volta para casa é isso que eu falo aqui todos os dias nossas leis precisam ser respeitadas nossas leis precisam ser colocadas em questão para que as pessoas possam cumprir penas sérias não é possível que esse cara passa com o carro em cima da esposa em cima da mulher na frente do filho de 5 anos cadê os senadores cadê os deputados cadê o secretário de segurança cadê o ministro algo tem que ser feito isso tudo por causa da bebida ele mesmo confessou que estava bêbado que bebeu dá para acreditar no negócio desse bota aí mais um pedaço da cena mais uma vez vocês vão ver o momento em que os seguranças imobilizaram que ele estava tentando fugir tiraram ele de dentro do carro olha a agressividade do cara tem 4, 5 seguranças ali aí vem o vizinho ajuda a segurar ele pela perna aí se espanca um verbe desse aí ó não podia ter feito justiça com as próprias mãos né o brasileiro não pode tomar esse tipo de decisão aí vem toda aquela aquela porcariada falar aquela porcariada comigo mas está aí ó e lá atrás infelizmente o corpo da esposa dele o que que ele vai falar volta aqui pra mim quero saber o que que ele vai falar quero saber o que que ele vai falar olhando na cara do filho dele na cara da filha o que que ele vai falar ah desculpa papai ficou nervoso ontem papai bebeu papai matou a mamãe é isso a gente precisa ter lei aqui dentro um cara desse em qualquer país sério era o que? pena de morte Cacá sim nunca mais viria os filhos pera de morte não chega mais perto dos filhos aqui capaz que nem aguarda ainda pra ele bom aqui do meu lado hoje né e como sempre todas as segundas-feiras ele que é um analista político professor ativista e meu amigo Paulo Enéas tá aqui como vai Paulo tudo bem? tudo bom frota boa tarde ao público da Autenticidade é um prazer estar aqui com vocês de novo apesar de termos que abrir o programa como a Autenticidade é terrível né mas é a realidade brasileira eu já queria que você comentasse sobre isso em relação as pessoas cometerem esse tipo de coisa Paulo e sempre ficarem com a no degrau da impunidade né o porquê disso olha existe um fato eu acho que talvez que explique em parte ou em grande parte que acontece no país é porque existe um princípio no mundo ocidental um princípio que é de base judaico-cristã por sinal que é o princípio da responsabilidade individual as pessoas adultas elas tem que ser responsáveis pelos seus atos esse é um princípio que guia a nossa a nossa vida aqui no mundo ocidental é esse princípio que está ancorado todas as noções de direito que regem a nossa sociedade agora o que que a esquerda o que que os comunistas o pensamento revolucionário vem fazendo nos últimos anos esse princípio da responsabilidade individual ou seja a pessoa responsável pelos seus atos responde por eles ele vem sendo abandonado em nome de uma justiça social em nome de um coitadismo e assim por diante então por exemplo pegando um paralelo um caso de menores de idade que cometem crimes por que que isso acontece com muita frequência no brasil primeiro que a lei ela dá a esse menor o direito né mas a lei de modo geral brasileiro todo brasileiro a rigor pela lei brasileira tem direito a matar alguém uma vez uma vez na vida pelo menos se tiver dinheiro para pagar um advogado tiver um dinheiro mesmo advogado meia boca e se livra boa então fica lá um tempinho depois de um sexto da pena ele sai ou seja no brasil existe uma noção de impunidade as pessoas não medem as consequências por que criou-se no país a ideia isso não é da índole do brasileiro não é da sua natureza não é porque somos piores que os outros povos não é isso é assim porque ao longo particularmente dos últimos 50 anos com políticas públicas com legislação de inspiração esquerdista faz com que as pessoas comecem a abrir mão do seu princípio do seu princípio de responsabilidade individual então ah eu fiz uma coisa mas eu só posso lá e dizer ah fiz aqui porque estava ah coitado de mim eu estava bêbado coitado de mim eu estava drogado ah porque eu sou preto porque eu sou pobre porque eu sou papelado porque eu uso remédio sempre a culpa é externa ele nunca vai assumir sua responsabilidade então uma maneira pela qual o país precisa e vai resgatar a sua condição de ser uma sociedade civilizada é nós resgatarmos o princípio da responsabilidade individual as pessoas tem que ser fundamentalmente as pessoas adultas e capazes homens e mulheres responsáveis pelos seus atos inclusive responsáveis pela sua defesa claro por que as pessoas aceitam passivamente pode parecer não ter uma coisa a ver com a outra mas tem mas tem relação por que as pessoas aceitam passivamente que não podem exercer seu legítimo direito de defesa tem que deixar apenas para o Estado fazer aquilo porque nós somos incutidos ao longo das últimas décadas de que o Estado vai fazer tudo ele vai te dar a defesa ele vai passar a mão na sua cabeça se você comete um crime assim por diante vai te dar casa vai te dar saúde vai te dar carinho vai te dar beijos e abraços na verdade não está dando nada ele não está dando nada o que ele faz na verdade fazendo você com que as pessoas passem a perder a noção das consequências dos seus atos então nós temos que fazer a partir do ano que vem a gente espera com a renovação no Congresso é preciso não só mudar a legislação ou fazer algumas leis serem aplicadas alguns já estão para serem aplicadas mas é preciso começar a mudar a mentalidade do brasileiro o adulto tem que ser responsável pelos seus atos claro pelo seu ato de votar pelo seu ato de na sua vida familiar privada na sua vida de assassinar ou seja ele tem que responder pelos seus atos porque que hoje o MST vai invadir uma uma propriedade produtiva destrói bota fogo destrói laboratórios de pesquisa destruíram recentemente um laboratório de pesquisa acabou com empregos faz aqui porque tem a certeza da impunidade então a mentalidade da impunidade presente no Brasil que não é culpa vou insistir isso não é culpa da índole do brasileiro não é porque o brasileiro nasceu assim não porque o nosso povo o nosso país vira 50 anos sendo governado por políticas de esquerda por uma mentalidade esquerdista que tira das pessoas a noção da sua responsabilidade individual fala-se apenas em direitos não fala em responsabilidade deveres e obrigações é, e obrigações uma sociedade organizada e civilizada é aquela que as pessoas tem direitos sim, sem dúvidas e deveres mas tem que ter os seus deveres as suas obrigações e as suas responsabilidades então o sujeito fosse uma outra sociedade essa tragédia familiar do sujeito que enche a cara e vai e mata a mulher na frente de um filho de 5 anos porque ele está naquele momento não tem desculpa da embriaguez óbvio que não mas porque ele já está embutido inconscientemente na ideia dele a ideia é que se fizer aquilo não vai acontecer nada vai acontecer nada vai pagar uma fiança vai pagar uma fiança vai chegar no juiz vai inventar os culpinhos qualquer coisa não pode as pessoas tem que saber que elas vão responder para os seus atos assim como o artista no caso como eu estou falando no começo da reportagem o artista que fez na prática no meu entender ele fez uma apologia ao uso de drogas quer fazer isso se eu pegar aqui agora aqui seria absurdo claro imagina a gente acender um baseado e ficar apresentando o programa a gente está fazendo apologia ao uso de drogas fazer apologia a um ato ilícito a um ato criminoso é um ato criminoso claro então eu deveria responder legalmente por aquilo claro não tem menor acabimento e lembrar para encerrar essa parte drogas elas estão elas são o principal além do principal elemento desagregação familiar de desestruação familiar em todos os aspectos em todas as camadas sociais é mais visível que os pobres você vai em barra de classe média de gente rica também tem famílias destruídas por causa de drogas isso existe também claro nos bairros pobres isso é mais visível o cara não tem dinheiro para pagar reabilitação aquela coisa toda enfim drogas estão associadas aos elementos de desagregação familiar e fundamentalmente ao mundo do crime isso é patente é sabido grande parte do crime quando a gente fala em crime organizado estamos falando de o crime associado ao tráfico de drogas e o Brasil é hoje como disse bem o professor general Heleno na entrevista recente ele diz o país tornou-se uma narco-nação um narco-estado o Brasil é hoje o principal tem um termo técnico que se chama-se hub seria uma central a principal central de distribuição e comercialização de drogas para o resto do mundo é essa herança petista e tucana de 20 anos aqui o Brasil é o país onde mais se comercializa por onde mais transita e por onde mais também se consome é o segundo em consumo perde só para os Estados Unidos em consumo perde apenas para os Estados Unidos mas em termos de rota de comércio de comércio ilegal obviamente de tráfico ele tornou-se o principal ponto então é isso que nós chegamos sim eu vi um número que falam que 90% da cocaína e do crack produzido no planeta Terra é transportado via Brasil transita pelo Brasil então isso nós viramos um corredor de drogas e aí vem a violência que tanto eu falei abrindo o programa na semana retrasada eu pedi ao Felipe Ferreira que fosse às ruas para perguntar se alguém sabia quem era Flávio Rocha aí vocês viram as respostas foram inúmeras né e 99% das pessoas não tinham ouvido falar em Flávio Rocha e quem ouviu sobre Flávio Rocha era achando que fosse um cantor cantor de sofrência de sofrência alguma coisa assim a Rocha a Rocha bom eu pedi ao mesmo Felipe Ferreira nosso repórter Serelep que fosse até as ruas perguntar se as pessoas conhecem o mega candidato do PSOL Guilherme Boulos não riam roda o BT Guilherme Boulos é o novo candidato do PSOL à presidência da república e hoje vamos ver se o povão conhece ele ou vai confundi-lo com um jogador de futebol meu nome é Felipe Ferreira e começa agora mais uma matéria de rua você sabe que o Dudu deu uma caída no rendimento e ele recebeu uma proposta aí para jogar na China em contrapartida o Palmeiras está pensando em contratar ao meio à esquerda Guilherme Boulos para substituir ele o que você acha disso? eu acho péssimo o Dudu está tem que jogar mais eu tenho certeza que para a China ele não vai não ele é palmeirense e ele vai continuar no Verdão mas será que o Boulos não ia fazer um bom serviço lá? ia não e o Palmeiras está pensando em contratar o Guilherme Boulos que está vindo pelo 15 de Piracicaba para substituir o Dudu você é a favor dessa decisão? o problema é que o Dudu já fez muita coisa boa pelo Palmeiras nós não podemos esquecer a história do Dudu no Palmeiras esse Guilherme Boulos que vocês estão falando ele é um bom jogador vai precisar do desempenho dele que vai ser no Palmeiras porque lá só vai ter fera agora jogar no interior é uma coisa e jogar num time grande o time vai cobrar mais dele é muito mais então ele vai ter que se dedicar mais e desempenhar mais eu acho que nós temos que ter um substituto do Edu Dudu Dudu fica machucado aí acabou temos que ter um cara à altura e talvez esse Guilherme seja à altura nós temos que tentar toda tentativa é válida você aprova aí o Guilherme Boulos para vir como a solução para o Palmeiras? sim eu aprovo com certeza você acha que o Boulos joga bem? acho que sim eu acho que sim eu já assisti alguns jogos com ele jogando eu já vi será que o Boulos vai conseguir substituir o Dudu? não acho que o Dudu no Palmeiras é um cara essencial que ele ele destrói qualquer zagueiro não consegue pegar ele esse cara aí impossível ele substitui o Dudu no momento mas o Boulos ele está jogando bem pelo que exige Piracicaba não prefiro o Dudu do mesmo jeito que ele é um cara que dá a raça pelo Palmeiras dá o sangue em qualquer momento dele ele está ali para sempre ajudar o Palmeiras você acha que o Guilherme Boulos pode fazer um bom trabalho no Palmeiras? eu acho que sim não, olha o menino é bom mas o Dudu sem comparação do Dudu eu sou contra essa coisa aí do Palmeiras aí é parece que a Índia Tabajara vice do Boulos não gostou muito obrigado obrigado é parece que a vice do Boulos a Índia Tabajara não gostou muito do tema da nossa matéria e fez a dança da chupa para molhar ela um pouquinho parece que deu certo até a próxima semana com mais uma matéria de rua tchau, tchau eu vou deixar aqui a frase para o Paulo Enes fala aí Paulena pode falar não é falando aí do Guilherme Boulos bom seria se a esquerda brasileira se resumisse a essa mediocridade ridícula representada por Guilherme Boulos eleitoralmente ridícula e a Índia Tabajara e a Índia Tabajara bom seria se a esquerda brasileira se resumisse a isso olha só Boulos não tinha que estar disputando eleição tinha que estar na justiça respondendo para o processo de ações criminosas de invasão de propriedade parabéns ao Felipe Ferreira por essa matéria e mostrando que o povo brasileiro não sabe quem é Guilherme Boulos tá aí então nós já provamos já mostramos aqui que não sabem quem é Flávio Rocha não sabe quem é Guilherme Boulos na semana que vem nós vamos vamos descobrir se o povo conhece Marina certo? tem o Álvaro também é capaz de alguém chegar e falar assim Marina? ah aquela que canta veneno não me beijem eu tenho um veneno muito bom olha só eu sempre falo para vocês que São Paulo está sempre violento os estados todos pelo Brasil também sofrendo com a violência mas o professor está aqui e vai me dar razão no seguinte irmão você não pode sair de casa ou você não pode ficar dentro do carro namorando você não pode ficar na porta do carro dentro do carro mexendo no celular ou do lado de fora porque você está dando mole e o que hoje o faz com que os bandidos atuem é justamente na oportunidade oportunidade deu a moleza o cara chega irmão olha só mais uma cena de assalto mas vamos lá não dá para vacilar não dá para dar mole roda está aí o rapaz parado está esperando o Uber aquele carro preto observa chegou e parou olha só vai passar aqui uma senhora com uma uma criancinha ele está com o celular na mão vê se pode agora abre o áudio do vídeo tem o áudio o vídeo aí agora ele vai mostrar rapidinho ele vê assim com o outro não chega alguém dando não se vem ele vem se apresentar o cara está tentando sair com o carro não consegue não vai para frente não vai para trás olha lá e o cara vai embora viu ela já entrou ela já entrou já voltou a tranquilidade o cara chegou não sei se vocês repararam ele desceu o carro deu a mão para o cara a gente é passada criança cumprimenta o cara e mostra o revólver mas o cara estava ali há mais de 10 minutos esperando o Uber o que não espera dentro do apartamento olha lá o cara cumprimentou e já vai pegando tudo e malandro ele passou a mão ali para ver se o cara era policial tu viu para ver se está armado ele já botou a mão logo atrás a menina foi embora entrou levou a mala e o cara ficou sem quer dizer não dá para dar esse tipo de mole gente não dá nós estamos no Brasil no país da impunidade como bem aqui o professor Paulo Enés falou não dá para dar esse tipo de moleza se não vai acontecer isso é ou não é professor? é infelizmente tem isso nós estamos hoje numa situação que as pessoas elas precisam ficar com muito mais grau de alerta tem a ver até com o que falamos anteriormente quer dizer o princípio da responsabilidade você cidadão cidadã pessoa de bem tem que lembrar que você é a primeira linha de frente para a sua própria segurança da sua família é por isso que entre outras coisas nós defendemos sempre o direito a posse legal dentro da lei de posse e porte é uma diferença porte você tem em casa e posse quando andar na rua com arma na forma da lei pessoas de bem como acontece por exemplo no Texas e alguns outros estados americanos onde uma cena como essa raramente aconteceria nos Estados Unidos mesmo a pessoa bobeando porque o bandido iria saber que teria grande probabilidade da sua vítima potencial estar armada coisa que não acontece no Brasil então é por isso nós defendemos um dos pontos que nós defendemos que é fundamental para tratar o problema da criminalidade no país é que as pessoas de bem possam ter acesso a armas agora Flota um detalhe eu faço até um desafio no bom sentido respeitosamente ao público aqui pega essa matéria tenta achar na internet alguma coisa uma notícia policial você vai encontrar eu aposto um milhão de dólares que eu não tenho que você vai encontrar o seguinte o criminoso esse bandido que sobrou essa pessoa já tem passagem na polícia com toda certeza seguramente veja isso eu quero explicar para vocês criminoso não suspeito caso seja avaliado pela polícia vítima exatamente vai ter essa maneira ou seja o que isso eu quero insistir no Brasil a grande parte dos criminosos que praticam crimes como esse mostrado aqui no vídeo agora mostra até o assatabilidade quer dizer que o cara já faz isso há muito tempo seguramente a polícia no caso aqui de São Paulo já fez o seu trabalho correto prendeu esse miserável a polícia prendeu ele foi para a delegacia o delegado fez aquilo que a lei manda o procedimento teve possivelmente uma audiência de custódia e a justiça colocou esse vagabundo na rua de novo pegue qualquer noticiário você pode falar de outras emissoras de tv você pega o da Atena pega programas da Globo não importa você ouve aquele noticiário lê no jornal você vai ver 99% das notícias policiais de crime o que você vai encontrar sempre a seguinte frase o criminoso já tinha passagem pela polícia o que isso significa que a polícia está fazendo o trabalho corretamente enxugando gelo ela vai prende mas está enxugando gelo porque ela vai prende leva para a delegacia se for flagrante ele fica lá de um dia para o outro no dia seguinte tem uma audiência de custódia para quem não sabe a audiência de custódia é uma audiência judicial é um despacho rápido é um despacho rápido é um livro flagrante porque na prática no Brasil o crime flagrante agora já existe porque a audiência de custódia ele vai lá e libera o criminoso e vai ainda por cima punir o policial que executou a prisão exatamente então veja o problema nosso além da atenção que as pessoas tem que ter para não dar bobeira como disse bem aqui o Frota é observar não cobre da polícia aquele que não é papel dela claro a polícia cumpre o seu papel ou o cidadão tem que cumprir o seu papel além de ficar atento não dar bobeira como disse aqui bem o Frota exigir o seu direito de ter posto legal de ar para a sua defesa mas exigir fundamentalmente mudança na lei penal porque hoje o indivíduo ele é preso e volta para a rua e volta para a rua no dia seguinte então você pega o noticiário 24 horas depois 99% dos criminosos que estão hoje cometendo crimes inclusive aqui em São Paulo onde a polícia é muito boa e eficiente essas pessoas já foram presas a polícia já fez o seu trabalho é verdade estão na rua porque nós temos uma justiça nós temos um código penal nós temos ordenamento jurídico feito pela esquerda pelos comunistas para proteger bandido o cara é preso ele chega na delegacia dando risada tira sarro do delegado tira sarro de policiais porque ele sabe que no dia seguinte vai estar na rua de novo e bate e acaba na impunidade Felipe é impunidade tanto isso que aquele rapaz que foi tatuado na testa soladrão e vacilão foi encontrado ontem roubando desodorante de novo e foi pego de novo ou seja vacilão quadrado muito bem lembrado pelo Felipe aquele rapaz que estava tatuado na testa dele que ficou como vítima da sociedade estava roubando uma bicicleta na primeira vez foi pego de novo num supermercado roubando foi preso está aí se tivesse ficado preso desde o primeiro dia que roubou a bicicleta mas não continua ladrão e continua vacilando olha só há 17 meses atrás hoje eu queria dar uma quero dar uma informação que o TRF4 por unanimidade não concedeu os abescorpos no caso seria o embarque de declaração o embarque de declaração não conseguiu leu e não tomou conhecimento dos embargos de declaração do caso do Lula em cima dos abescorpos e do triplex e foi unânime nós já esperávamos que o TRF4 fosse realmente fazer e dar esse tipo de ação em pena ali naquele momento só que eu vou lembrar para vocês o que que o Gilmar Mendes há 17 meses atrás ele que está em Portugal hoje está em Lisboa sei lá ele há 17 meses atrás ele era a favor do cara ser preso em segunda instância hoje ele não é a favor eu vou mostrar para vocês nós conseguimos um vídeo de 17 meses atrás o que que o Gilmar Mendes pensava roda aí praticamente não se conhece no mundo civilizado um país que exija o trânsito em julgado um princípio se diz que pode-se executar a prisão com a decisão de segundo grau uma coisa é termos alguém como investigado outra coisa é termos alguém como denunciado com denúncia recebida outra coisa é ter alguém com condenação e agora com condenação em segundo grau quer dizer o sistema estabelece uma progressiva derruição vamos chamar assim da ideia da presunção de inocência essa garantia institucional ela vai esmaecendo as vezes eu fico pensando que essa bomba podia ter sido lá dentro do STF mesmo essa explosão parece o capiroto para vocês entenderem isso daí é o Gilmar Mendes falando sobre isso há 17 meses atrás ele mudou e aí ele votou a favor da água para o vinho agora ele mudou completamente o discurso e está votando contra porque agora trata-se do Lula aliás a dona Carmen Lúcia deu uma declaração da mais da mais lixo possível ela disse que o Lula não está sendo tratado como uma pessoa especial que ele não está tendo privilégios muito pelo contrário que ele está sendo tratado como um brasileiro normal vocês acreditam no negócio desse ou não? vocês acham que pode? porque hoje com essa com o TRF4 colocando definitivamente cimento em cima dos embargos de declaração do Lula era para ele ser preso imediatamente e ele não não está sendo preso porque tem um HC que vai ser agora só no dia 4 quer dizer são esses absurdos e aí vem a Carmen Lúcia para falar que o o Lula está tendo um ótimo um ótimo acompanhamento que as pessoas estão tratando ele da melhor forma possível porém igual a todo brasileiro pelo amor de Deus ninguém aqui é trouxa professor é esse é o fato mais importante nos últimos dias como é sabido na semana passada o o Supremo Tribunal Federal ele concedeu aquilo que se chama uma medida liminar chamada um salvo conduto que na prática significa o seguinte o Lula é o único brasileiro de 200 milhões de brasileiros hoje condenado pela justiça que não possui um abascópio não foi dado o abascópio então ele poderia agora pela decisão tomada hoje no TRF4 pela decisão tomada hoje pelo TRF4 ele poderia ser preso a qualquer momento ele não poderá ser preso porque existe ele é o único brasileiro dentro de 204 milhões de habitantes do Brasil de posse de um documento chamado salvo conduto que dá a ele o direito quase que pleno e absoluto de fazer o que quiser e não ser preso é igual colocaram ele com menos de 18 anos é como se fosse alguém é como se fosse alguém com 18 anos ou seja isso é muito grave colocar ele na fundação casa é a fundação casa mereceria medida sócio-educativa vejam isso é muito grave porque vejam o que está em questão como foi trazido aqui a fala do Gilmar Mendes a questão da prisão em segunda instância para resumir em 30 segundos significa em 193 países do mundo dos 194 que fazem parte da ONU não que a ONU seja grande coisa mas só como referência é onde junta todo mundo em todo país do mundo um indivíduo que cometeu um crime ou acusado de um crime foi julgado ainda que em primeira instância no juiz primeira instância primeiro grau foi comprovado no julgamento justo com provas com direito de defesa foi comprovada a sua culpa ele vai para a cadeia até vale a pena lembrar aqui um comentário feito por um jornalista quero dar a menção aqui que é legítimo o Sardenberg Alberto Carlos Sardenberg da bandeiranda da CBN se não me engano ele lembrou muito bem disso quem assiste aqui filmes americanos você vê lá filmes de tribunais o cara conta se alguma coisa é um tribunal de primeira instância que é um juiz e um júri então é primeira instância claro ele tem lá aquela cena toda dos filmes a coisa não é bem assim mas é mais ou menos assim se condenado ele sai dali algemado para a cadeia ou seja ele já vai para a cadeia após condenação em primeira instância já vai para a salinha lá atrás ele pode até recorrer ele pode até recorrer etc etc mas vai para a cadeia na maioria dos países a pessoa então condenada no primeiro ou segundo grau vai para se condenada a pena de prisão começa a cumprir a pena o Brasil é o único país do mundo onde se coloca em questão isso agora vamos raciocinar se o TSE se o TSE perdão se o STF cometer esse crime contra a sociedade brasileira de revogar o que está na constituição que estabelece claramente que as pessoas o criminoso condenado em segunda instância tem que começar a cumprir pena imediatamente o que vai acontecer vai criar uma jurisprudência vai criar uma norma jurídica que vai dar a possibilidade de milhares de todo tipo de criminoso homicida estuprador traficante que você queria imaginar a escola da sociedade que hoje está na cadeia porque foi condenada em primeira ou segunda instância vai querer sair ela vai ter meios legais claro de pleitear no Supremo que seja que saia que seja solta até que o seu caso seja julgado na última instância que é o Supremo você vai transformar o Supremo Tribunal Federal naquilo que pode chamar no direito de uma corte máxima de apelação penal que não é da sua natureza ou seja essa corte esses atuais 11 integrantes na minha avaliação eles estão promovendo uma delinquência institucional do Brasil de tal ordem que faz com que eu defendo essa posição cabe aos brasileiros de irem para as ruas agora nos próximos dias vamos falar daqui a pouco para ir em manifestações não é só para pedir a prisão do Lula a gente quer o Lula preso mas não é o que a gente quer a gente quer que a lei seja cumprida a lei diz que tem que estar preso claro porque foi julgado teve direito de defesa advogados caríssimos foi provado só a culpa e tem que cumprir a pena e como teve defesa é defesa então o que tem que fazer tem que ir para ser preso e também para exigir a destituição dos integrantes desse atual Supremo Tribunal Federal porque eles estão cometendo crime contra o país crime fraude constitucional porque a condição diz claramente em que condições uma pessoa pode ser presa ou não diz claramente quais são as condições para concessão de o habeas corpus eles não concederam o habeas corpus na última sessão quando foi adiado mas fizeram uma gambiarra jurídica uma gambiarra isso se chama um circo fizeram um circo e uma gambiarra dar um salvo conduto para um criminoso que deveria estar agora na cadeia o Lula é a única pessoa o único brasileiro de posto desse privilégio nem o presidente da república se ele cometeu um crime um crime de comum ele está sujeito a uma ação penal imediata o Lula não você não tem ideia do absurdo que nós chegamos e a Carmen Lúcia vem com essa história de colocar que o Lula está sendo um cara que não tem um tratamento diferenciado não só tem e é mentira porque existem vários pedidos de abre as copas no Supremo anteriores ao do Lula que estão na fila o dele passou na frente então é óbvio que está sendo um tratamento diferenciado e ilegal a corte está se dobrando o Supremo Tribunal o Supremo Tribunal Federal brasileiro está se dobrando eles estão abaixo do Lula o Lula está acima eles estão beijando os pés de um criminoso que destruiu o país então é obrigação dos brasileiros de bem irem para as ruas nos próximos dias para exigir não só a prisão do Lula para que a lei seja cumprida mas exigir a destituição seja por impeachment seja por que maneira for dos integrantes do STF que o país não pode continuar convivendo com a corte que comete ilegalidade bolivariana contra a Constituição contra a sociedade como esse STF vem fazendo aliás eu vou te falar que o próprio Cunha Cunha não o Palocci o Palocci já reclamou porque o meu estava na frente o Geddel também já está pedindo o meu estava na frente olha só vou mostrar aqui para vocês bom antes de mais nada a gente sempre leva com muita seriedade aqui as promoções que a gente faz certo nós fizemos uma promoção aqui da Black School que são os melhores suplementos que tem caveira negra caveira preta e a Black School ela me mandou alguns produtos nós sorteamos aqui os produtos e eles estão sendo entregues agora para os dois vencedores nós gravamos despachando via correio um desses produtos o outro será entregue ainda hoje ou amanhã porque é aqui de São Paulo da Alameda Santos mas esse que é um pouquinho mais longe nós despachamos e o Kaká com o Felipe estiveram nos correios para entregar o produto roda aí depois de muito tempo em greve os correios voltaram a funcionar e hoje estamos na frente dele para fazer a entrega do Whey da promoção Black School que fizemos no Autentidade esse daqui vai para o Janderson de Canoas Rio Grande do Sul Olá preciso despachar é isso aí é isso aí nessa nessa ação desastrosa o Ferreira bateu ali caiu as coisas no chão os correios finalmente voltaram estão fazendo as entregas ainda com uma certa com um certo atraso mas é Janderson 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 de Canoas já mandamos aí o seu Black School para receber o Sedex foi prometido em 3 dias úteis em 3 dias úteis o Sedex promete chegar aí para você em Canoas Janderson Caveira Preta Black School ok e o outro na Lave da Santos num hotel lá mas tu sabe o nome do cara? não eu tenho anotado aqui vou pessoalmente vou entregar em mãos vou entregar hoje também para você é o meu amigo delegado e deputado Francis Kine tem um recado para mim vocês sabem que o o Patriota tem aí uma ala evangélica que não está me querendo muito no partido no Patriota né e enfim isso é uma coisa que a gente vai discutir ainda mas o eu recebi uma gravação do Francis Kine achei bem bacana roda aí Igor Alexandre e Frota estamos esperando a sua filiação aqui no PSL você é bem-vindo foi um dos líderes aqui do impeachment e nós não podemos abrir mão de você com certeza Jair Bolsonaro espera você na tropa de 2018 um abraço amigo então eu quero agradecer ao Francis Kine obrigado pela moral obrigado pelo convite né e a gente vai se falar aí muito em breve um abraço para você Francis Kine mais tarde estarei te ligando sim o professor vou mostrar uma uma cena aqui e eu quero muito que você comente que é o seguinte um filho gravou um pai no hospital tá fica tranquilo gravou um pai no hospital e ele deu fez uma uma mensagem ele mandou uma mensagem tipo o país que eu quero olha só boa noite pessoal meu nome é Jaime Matias Schultz Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul eu quero aqui dizer para vocês o país que eu quero para o meu futuro o país que eu quero para o meu futuro é um país de qualidade que se espelhe na cidade de Santa Cruz um país que tem não é o mínimo de dignidade é o máximo de dignidade vou falar pelo meu pai aqui pai como é que é o atendimento aqui em Santa Cruz no hospital como é que é o atendimento é bom? ótimo 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 então tá meu pai está com 86 anos ele foi internado aqui na no SUS de Santa Cruz do Sul eu quero mostrar para vocês como é que é os quartos do SUS olha aqui aqui em Santa Cruz não tem quarto lotado aqui tem vaga duas camas sobrando no quarto as camas não são caminhas olha aqui para vocês tudo digital quarto com ar-condicionado vou mostrar para vocês aqui como é que funciona as camas para baixar e levantar olha aqui tudo no controle olha tudo direitinho esse é o Brasil que eu quero para o meu futuro sabe por que aqui em Santa Cruz funciona assim? porque aqui o PT nunca botou os pés aqui o PT nunca vai botar os pés aqui em Santa Cruz se ele ousar de botar os pés aqui os alemãs vão botar ele ia correr aqui funciona aqui no centro a UPA hospital Ananeri hospital Santa Cruz hospitalzinho junto com as entidades que dão força também então Santa Cruz a coisa funciona o Brasil se expele na prefeitura municipal de Santa Cruz do Sul Santa Cruz no caminho certo um abraço para todos vocês eu adorei porque ele já falou que ali os petistas não vão botar os pés ali acho que botaram para correr a caravana por ali na região está vendo aí professor o que você pensa em relação a isso tem um relato aí que é bastante autêntico a pessoa estava lá com o pai hospitalizado e percebeu a relação de uma coisa com a outra ou seja como a vida dele no caso da família dele do pai que é professor do tratamento médico pode ser afetada pela ação dos agentes públicos e a frase central foi aquela aqui as coisas funcionam porque o PT nunca botou os pés aqui então serve para as pessoas entenderem o seguinte não existe um mal maior não existiu nos últimos anos um mal maior para o país do que uma coisa chamada PT agora é importante entender esse mal só conseguiu deitar raízes no nosso país porque ele teve apoio ele teve gente por trás dando respaldo a começar pelos tucanos é bom ter claro isso é claro o PT e o Lula conseguiram fazer um mal muito grande ao país mas eu uso aquele paralelo até falou agora de hospital vamos fazer paralelo entre sintoma e doença o PT foi o sintoma a doença a mentalidade esquerdista que começou antes do PT o PT foi a consequência disso foi a doença no grau mais avançado então se nós queremos mudar o país acho que o exemplo de Santa Cruz do Sul dos gaúchos esse final de semana aliás botaram o PT para correr é chuva de ovo tem até uma piadinha rolando na rede de que o PT vai entrar no Supremo com o pedido de habeas ovos que levaram a chuva de ovos em todo lugar ou seja os brasileiros de bem as pessoas decentes dignas aquelas que trabalham elas estão percebendo que nós não podemos mais aceitar que essa bandidade representada pelo petismo queira ousar sequer tentar chegar ao poder novamente então o exemplo dado aí foi muito bom e vale a pena só para completar mas não vamos esquecer o PT é uma parte do problema temos que olhar quem está quem deu guarida e fez caminho para eles por exemplo para finalizar a frota quando o STF cometeu esse crime de dar para o Lula o salvo conduto quem é que foi lá e aplaudiu o STF Geraldo Alckmin pré-governador pré-candidato a presidente governador e pré-candidato a presidente da república posso dar uma notícia para o Alckmin? fique de olho isso aí com cuidado não vai ganhar Alckmin então precisamos dar muito cuidado vamos bater em PT vamos sim mas vamos olhar quem está por detrás deles são os tucanos sempre olha só quer falar eu gostaria assim de colocar uma coisa o PT é uma loucura para mim porque assim são professores concursados os intelectuais do PT os trabalhadores são sindicalistas que nunca trabalharam só foram em porta de fábrica ficar enchendo o saco e aí pega a criançada de massa de manobra então assim não tem como dar certo é o cara que não consegue nem deixar o quarto dele arrumado que dirá uma prefeitura um estado um país muito bem olha só o Felipe Ferreira está na nossa redação e vai vir com as suas considerações diretamente de lá vamos lá Feliz Páscoa Lula pra você que achava que ninguém gostava do ex-presidente dá só uma olhada nesse vídeo dele sendo ovacionado pelo pessoal de Santa Catarina Da mesma forma eu espero que a polícia militar tenha a reputabilidade de entrar naquela casa pegar esse canadha e dar um corretivo nele que ele precisa ter pra não atacar todos os meus pecados O PT divulgou uma nota oficial sobre quem eles acham ser o principal suspeito dos ataques é esse cara aí por causa do ocorrido o Lula ainda disse que queria que a polícia desse um corretivo em quem estava jogando os ovos só que é estranho ouvir isso da esquerda que se diz sempre ser tão paz e amor não é? Fora que em 2017 quando jogaram ovo no Bolsonaro não vi ninguém do PT dizendo que era desperdício de comida e pelo contrário ainda comemoravam em sua rede social o Jean Wyllys disse o que ele achou do que aconteceu com o ex-presidente dá sua olhada Olha eu gostaria de dizer que eu estou com ciúmes porque eu também queria levar uma ovada É isso aí frota é com você do estúdio No mínimo é Vou te falar viu irmão Eu vou te falar que sobrou pra gente Ai ai viu eu vou te contar um negócio mas pô que chuva de ovo engraçado que ali o Lula quer que chame a polícia mas a polícia é sempre a fascista a polícia não presta querem o fim da polícia militar mas é isso não é pra dar um corretivo O Lula tá gritando que quer a polícia ali Outra coisa quando jogaram o ovo no Dória quando jogaram o ovo no Serra era legal agora cai o ovo no Lula aí é fascista é absurdo né pena que nenhum entrou mesmo forte ali né Na cara Levar chamar um amigo meu que é é o lançador né o futebol americano futebol americano mandar um ovo daquele de avestrui logo morô não erra vai bem na testa mesmo igual um foguete morô é isso daí olha só é bom a gente tá chegando ao final do programa o programa hoje passou muito rápido né nós estamos aí pela pela NET canal 3 pela Vivo canal 8 pela canal 22 da Megabit e pela Interplay também e tvosasco.com.br peço que sigam meu twitter arroba lefrota brasil todas as nossas páginas e nós temos aí as reprises do programa hoje às 18 horas na tv portal canal 13 da Megabit temos às 11 horas da noite também é é o a reprise do nosso programa e nas nossas páginas é tô aqui com o o professor professor vamos assistir antes o nosso patrocinador bolsomito e aí o senhor faz as suas considerações finais roda aí bolsomito isso para você já ir se energizando o consumo de energéticos é hoje o que mais cresce entre as bebidas não alcoólicas no país a tendência é que o crescimento se mantenha nos próximos anos o bolsomito tem a seu favor um momento que o país atravessa a empresa ganha espaço ao se concentrar quase exclusivamente na promoção da marca a distribuição por exemplo fica a cargo de parceiros locais a marca avança com velocidade a empresa saiu do zero para conquistar percentuais desse mercado eles querem se manter no segmento popular para ampliar a base de consumidores hoje concentrada em jovens interessados em esportes ou em baladas está claro que a saída é diversificar o apelo as latas do bolsomito são 100% recicláveis e a partir desse processo de renovação das latas a marca consegue poupar 95% de energia que gastaria para fazer novas embalagens para bebida bolsomito para você já ir se energizando é isso aí bolsomito tá aí então bolsomito antes de terminar o programa aqui eu quero mandar um grande abraço né e melhoras para o professor Olavo de Carvalho e também o professor Enés quer falar bem estamos encerrando é opa estamos encerrando estamos encerrando agradecer mais uma vez a Flota pelo convite lembrar só rapidamente o que o Lula falou nessa frase recente aqui que lá é incitação à violência isso tem que ser investigado porque você mandar alguém agredir alguém que está se manifestando é incitação à violência e o fato de que ele chamaram a polícia mostra a contradição da esquerda a esquerda sempre odiou a polícia quer acabar com a polícia militar mas na hora que leva uma ovada ele quer que a polícia vá lá atrás das pessoas ou seja mostra que não tem coerência algum pensamento perdista então vamos encerrar por aqui também quero aqui estender aqui a nossa a mensagem nossa aqui para o professor Olavo de Carvalho a figura mais importante na minha avaliação para a cultura brasileira hoje o Brasil hoje se é o renascimento do movimento conservador brasileiro ele se deve em grande parte ao trabalho incansável de mais de 20 anos do professor Olavo de Carvalho que teve um problema de saúde lá onde ele mora nos Estados Unidos estava hospitalizado as pessoas estão acompanhando está estável e nós esperamos esperamos aqui que ele se recupere que logo logo esteja conosco novamente com as suas aulas os seus cursos claro e acompanhe as coisas que acontecem aqui então fica aqui o nosso abraço do programa aqui para o professor Olavo e para a sua família nós estamos esperando a sua pronta recuperação porque ele é muito importante para nós e para toda a cultura brasileira alguém que tem que estar presente conosco por muitos e muitos anos ainda é isso aí foi e o recadinho do Crítica Nacional assim e o público que nos acompanha lembrar que o Crítica Nacional do qual o seu editor está acompanhando claro o dia a dia o jornal diário todo dia noticiário político nacional e internacional um jornal de viés conservador de direita que traz as posições que nós defendemos procuramos tratar as coisas com máxima isenção não, perdão não é isenção com máxima com máxima transparência e honestidade claro sempre compromisso com a verdade mas com a posição claro a gente defende valores conservadores de direita combatemos fake news e esse é o papel que o Crítica vem fazendo quem quiser nos acompanhar pode acessar www criticanacional.com.br se tiver como preguiça de digitar entra no Google escreve Crítica Nacional é o primeiro que aparece até vai lá tá bom então a gente se vê na quarta-feira quem vai apresentar o programa vai ser o Felipe Ferreira né eu estarei em viagem mas estarei em Curitiba inclusive e o Felipe vai fazer o programa aqui com vocês que Deus proteja todos fiquem bem tenham aí um ótimo final de dia uma boa terça-feira que vem por aí tá bom a minha luta é a sua luta a nossa luta é por um Brasil melhor um grande abraço tchau obrigado tchau tchau tchau